O Sebastião não tem nem noção de quantos radioamadores tem na casa que hoje ele usa como oficina. Mas com certeza são milhares. E eles estão espalhados por todos os cantos. O imóvel é usado apenas para isso, guardar os equipamentos. Quando me falaram que o Sebastião tinha uma casa cheia de radioamador, eu duvidei. Pensei comigo que talvez a produtora tivesse se enganado, seria apenas um cômodo ali com vários equipamentos. Mas não. É realmente uma casa lotada de radioamadores, de todas as espécies. A gente vai até tentar passar aqui para mostrar como é, tem que passar de ladinho assim, como é o espaço. Isso aqui são antenas usadas antigamente para poder ter o sinal, principalmente em fazendas. E são vários deles aqui. A gente vai chegando de ladinho aqui. Se a câmera der aquela balançada, vocês não se assustem, porque é realmente difícil de passar aqui com câmera. E são, olha só, teste de transmissor, analisador, enfim. Tudo aqui é alguma coisa ligada ao radioamador. Opa! Estou chegando aqui no cômodo em que o Sebastião faz a manutenção dos rádios. E aqui tem mais outros tantos. Olha só quantos equipamentos vem chegando. Tem aqui. E aí, Sebastião, é aqui que o senhor faz... Não tem nem espaço mais na mesa para o senhor dar manutenção. Eu vou sentar aqui. Olha como é que está aí o chão, como é que está por aí de rádio. Ficar em pé o senhor não consegue mais. A mesa, a banca, olha como é que está a banca. Antigamente ela tinha espaço, hoje não tem mais. E esse que está no seu colo é o quê? Esse aqui é um rádio que foi usado no Exército Brasileiro. Quem usava ele era o soldado andava aqui nas costas, naquela mochila. Aí comunicava a qualquer lugar do mundo esse rádio. É um rádio transitorizado, tem bateria embaixo. Se por acaso ligar ele, ele funciona, fala a qualquer lugar do mundo esse rádio ainda. Mais conhecido como Tião Garrucha, ele é apaixonado pelo rádio amador há mais de 40 anos. O rádio amadorismo no mundo começou como uma diversão. E para o Tião também, até que a brincadeira virou profissão. O lugar preferido na casa é esse cômodo, que no começo era assim, como nessas fotos tiradas no final da década de 80. Era a mesma mesa, só que bem mais organizada, com bem menos rádios. O tempo foi passando e hoje são tantos equipamentos acumulados que para dar manutenção, ele usa a perna como apoio. Vem gente do Mato Grosso, São Paulo, Bahia, todo lado, todo estado. Sempre eu viajo para montar nas fazendas, dar manutenção. Às vezes eu estou aqui trabalhando com ele, ele fala, pega um rádio para mim, lá em tal lugar. Ele fecha o olho e fala, eu posso ir lá que o rádio está lá. Tem gente que não acredita, mas ele sabe onde estão as coisas aqui. E engana-se quem pensa que esse meio de comunicação caiu em desuso. A oficina do Sebastião é movimentada. Essas clientes vieram entregar 10 rádio amadores que foram locados para dar apoio em uma obra em Goiânia. A gente utiliza para facilitar nosso dia a dia na obra, porque a obra é muito extensa. Então a gente comunica através dos rádios, em algum ponto que o celular não pega, a gente faz a utilização dos rádios. 5 de novembro é o dia do rádio amador. Embora a história diga que o inventor foi um norte-americano, o Tião garante que essa relíquia começou no Brasil e foi aprimorada nos Estados Unidos. Hoje existem modelos mais avançados, como este, que cabe na palma da mão. São digitais e a voz não falha. Só não são tão tecnológicos quanto os smartphones de hoje em dia. Mesmo assim, a preferência do Tião entre os dois aparelhos já era de se imaginar. Fica um rádio, que o rádio me dá mais segurança. Porque o celular já aconteceu de muitas fazendas eu chegar e não ter comunicação. Ele gosta muito, muito mesmo. Eu acho que se você falar assim, os rádios amados, é capaz dele falar os rádios.